Aos poucos o metrô vai avançando pelas avenidas de Salvador. Agora o baiano já conta com esse meio de transporte para se deslocar até a região do estádio de Pituassu. E o Baia Motor acompanha tudo de pertinho. E desde o dia 23 de maio a CCR liberou na linha 2 do metrô mais quatro estações. Agora, além de chegar à rodoviária, o cidadão pode ir até Pituassu. E todas as novidades sobre a linha 2 do metrô você confere agora aqui no Baia Motor. Confira! Amilton, conta pra gente como é que está esse primeiro momento nessa novidade na linha 2, já que o metrô agora vem até Pituassu. Então, Dinho, com a chegada do metrô até Pituassu, houve um acréscimo de 36% na demanda de usuários. Então, eram 92 mil, já está na faixa de uma média de dias úteis de 125 mil. Em alguns dias, atingindo 130 mil. Caramba! Realmente, e foi rápida essa mudança, né? Foi rápido. Assim que inaugurou o primeiro dia, realmente surpreendeu. A gente viu uma quantidade grande de usuários acessando o sistema. Mostra que as pessoas estão aderindo ao sistema de metrô, que é um sistema que complementa o sistema de ônibus, né? Eles não são concorrentes, eles se complementam. O metrô é um sistema estruturante, né? E o ônibus pode ser o alimentador desse sistema estruturante. O primeiro momento da segunda linha, da linha 2, na verdade, ele foi conduzido até a estação rodoviária. Em seguida, tiveram essas novidades. Quais são os planejamentos futuros para essa linha, pela CCR, que vem de novidade no metrô? Então, a linha 2 agora, ela tem a próxima etapa, que é até Mussurunga, agora em setembro. E depois, a estação aeroporto até o final do ano. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, Salvador é a única capital que vai ter um metrô ligado até o aeroporto? É, tendo a linha do metrô chegando até a estação aeroporto, sim. Lembrando que como a estação aeroporto não está junto do terminal de passageiros, vai ter uma conexão por ônibus ligando a estação do metrô ao terminal de passageiros do aeroporto. Então, ele vai desembarcar sem tarifa adicional, ele pega esse ônibus no nível da plataforma do metrô e chega no terminal de passageiros do aeroporto. Falamos em novidades, falamos das estações, mas como é que ficou essa integração, que é um assunto muito, mas muito interessante para quem utiliza também. Então, a integração tem a municipal, tem a metropolitana. Os ônibus que permitem a integração, eles estão identificados por adesivos, azul no caso do metropolitano, vermelho no caso do urbano. Para o ônibus urbano, a integração pode ser feita em até duas horas, para o ônibus metropolitano em até três horas. A integração permite que o usuário com o cartão, pode ser ele o cartão do metrô, pode ser o Salvador Card, ou pode ser o Metropass, que ele utilize o ônibus e o metrô, ou o metrô e o ônibus, ou ônibus, metrô e ônibus. Ou seja, ele vem de ônibus, usa o metrô e pega mais um ônibus. Agora, eu acredito que há uma diferença para quem pega o ônibus metropolitano e o ônibus urbano, é isso? Sim, Dinho. O ônibus urbano permite a integração ônibus-metrô-ônibus. O ônibus-metropolitano permite somente a integração ônibus-metrô ou metrô-ônibus. E ainda não permite a integração ônibus urbano, metrô, ônibus-metropolitano ou vice-versa. Então é importante o cidadão ficar esperto. Sim, com certeza. Está sempre atento ao mecanismo de integração. Tudo que está acontecendo até o momento na linha 2, ele é provisório, vem alguma novidade de estrutura das estações, enfim, que o cidadão vai encontrar ou realmente já é a permanente? O que está acontecendo até agora? Não, ainda não, Dinho. Aqui em Pituassu mesmo, por exemplo, tem o terminal de ônibus. Logo entrega o terminal de ônibus. É um terminal de ônibus que tem capacidade para até 140 ônibus por hora, para receber 140 ônibus por hora. Esse terminal vai estar integrado aqui à estação Pituassu. Além disso, as passarelas das estações, que hoje são passarelas adaptadas, tem câmera, tem rota tátil, mas são adaptadas. Partes delas definitivas, partes adaptadas. Serão concluídas e oferecerão todo o conforto para o usuário. Serão mais espaçosas, terão iluminação definitiva, contarão com mais câmeras. Tudo para viabilizar o máximo conforto e segurança para o usuário do sistema de metrô. Legenda Adriana Zanotto